Salve, salve galerinha! Rosi Velpote aqui no jogo Dark Souls 3, é isso aí galerinha, continuando aí as aventuras dele, General Scissor, General Scissor aí do filme Planeta dos Macacos, esse belo personagem aí, chimpanzé rapaziada, é esse chimpanzé aí que está aqui no Dark Souls 3 encarando os bosses e vambora! Então vamos que vamos, vamos ver o que vai dar, mais um boyzinho, chegamos aqui no Sábio de Cristal e vambora, vamos ver como é que vai ser essa batalha galerinha, vambora né? Vamos partir então, vamos partir, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais galera! Bom, vamos partir então, é, vamos lá! Sábio de Cristal! Boa! Mais da metade, vamos tomar uma florzinha verde Vamos lá! Vamos lá! General Scissor! O original é aquele! Opa! Perigou! Tem que correr, tem que correr! Matar essas sombras primeiro! Espera aí! Pronto! 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 Eita! Nós! Pronto! aí galera é isso aí então até o próximo voz valeu galerinha e até o próximo voz a gente volta fui